TV Fama da ONG e eu tô de boné. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um meu, seu nosso TV Fama. O programa de hoje tá bem quente, porque você vai descobrir que um ex-BBB teve a prisão, olha, foi condenado à prisão em primeira instância por estupro. Quem é ele? A gente se conta já já. Além disso, a gente vai te revelar quem é o ator da Globo, que tem uma prótese peniana. Isso mesmo, você tá pensando? Coisinha lá embaixo, pra poder enhanhar. E ó, tem mais. Eduardo Costa deu uma entrevista exclusiva pra gente e falou sobre o diagnóstico de autismo do filho e também sobre depressão. Então não vai faltar assunto comigo e Flávia Noronha, que tá gatíssima no outro estúdio. Muito obrigada, você tá gatinha, você tá com cara de menininho de boné. Você e seu amiguinho aí, ó. Seu amiguinho também na camiseta tá de boné. Eu amo macaquinho, presença da minha mãe. Ai, que fofo, Fefí. Tá muito menininho, 17 anos. Boa noite, Fefí. Tudo boa noite, Brasil, pra vocês de casa. Boa semana, Brasil. Sejam bem-vindos ao vivo à TV Fama. 21 e 31, hoje, dia 10 de julho, dia mundial da pizza. Vamos comer uma pizza depois, hein, Fefí? Eu, você e o Nelson. E olha só a bomba, gente, uma bomba séria. Um ator com status de global tem uma conversa íntima vazada com uma atriz menor de idade. Recém-separado, ele ensaiava retorno com a esposa e falava ao mesmo tempo com a menor de idade. Quem é ele? Que tipo de flerte aconteceu? Você vai ficar sabendo daqui a pouquinho, mas não é só isso, como o Fefí tu disse, que vai rolar no programa de hoje. Olha só como tá recheado do jeitinho que você gosta. Hoje no TV Fama, exclusivo, Débora Seco dando dicas picantes. Sertanejo Família, Eduardo Costa faz desabafo sobre filho. Segunda-feira, 10 de julho, e o TV Fama já está no ar. Nego do Borel está comemorando seus 31 anos em grande estilo. O local? Uma boate Ibiza, na Espanha. Com direito a muito champanhe no valor de 50 mil reais cada garrafa. O cantor está fazendo uma temporada na Europa, fazendo shows por lá, a convite de um empresário que conheceu em Dubai. Rose e Miriam pode ter entregado os planos futuros do filho João Augusto Liberato. Na última semana, o primogênito de Gugu Liberato esteve visitando duas emissoras, SBT e Rua. Rose, sua mãe, escreveu na sua rede social. Que seja um grande apresentador de televisão, tão grande como o papai e o nosso eterno Gugu Liberato. Vale lembrar que mãe e filho gravam na justiça um processo por conta da herança deixada pelo apresentador. Cléo e Leandro se casaram pela terceira vez. O local escolhido foi uma cachoeira. A noiva chegou de braços dados com a mãe, Glória Pires, enquanto Orlando Moraes cantava. Os noivos foram abençoados pelo babalorixá Paulo de Oiá, o mesmo que realizou a cerimônia em 2022 em um centro de Campo Obré. Cléo estava usando um vestido branco justo, com uma fenda generosa na frente e um buquê com flores vermelhas. Apenas familiares estiveram presentes. Donico Pereira contou em entrevistar o Globo, que não anda muito feliz com a sua atual prótese peri. Eu tinha uma prótese maravilhosa, mas piorei da diabetes enquanto trabalhava num filme. E ela foi expulsa. Fiquei cinco meses sem e me colocaram uma que não é tão boa. Estou convivendo com uma meia-bomba. O ator de 75 anos é casado desde 2004 com a bailarina Marina Salomão. Guta Stresser acaba de perder a casa em que morava por falta de paga. Desempregada e diagnosticada com esclerose múltipla, a atriz fez um longo desabafo ao jornal O Globo. Compraram a minha casa no leilão. Desde que fiquei sem contrato com a Globo, não consegui mudar o meu financiamento. Estou tentando invalidar o leilão. Como risco de sair daqui sem nada de pagueir? Guta ficou famosa pela sua personagem Bebel, que tinha grande família. Ela disse também, estou passando esse perrengue na minha vida, mas que pitelzinho ainda sou. Isso aí, Guta. Vai superar esse perrengue como vai superar todos os outros. Agora dá uma olhada aí você em casa. Quer animar sua segunda-feira? Então anima sua segunda-feira fazendo um investimento. Que tal se você aplicar 5 reais por semana no Pix, no Festival de Prêmios da RedeTV e concorrer a prêmios incríveis que podem culminar num bolão de 250 mil reais? Está achando que é brincadeira? Dá uma olhada nesse VT. Temporada nova do Festival de Prêmios na área. Se liga nessas novidades imperdíveis. Concorra diariamente a escova modeladora, churrasqueira, Xbox, smartphone, Alexa e muito mais. Renove sua casa com vale-compras de 3 mil reais ou invista no seu futuro com prêmios em dinheiro. Tudo isso por apenas 5 reais no Pix e ainda tem a chance de ganhar um bolão de 250 mil reais. Participe agora mesmo e aproveite. Capture o QR Code ou acesse o site e seja parte desse fantástico Festival de Prêmios. Viu só? Tá esperando o que então? Pra ir em festivaldesprêmios.com.br e concorrer a prêmios como esses e muitos outros. Todo dia tem prêmio aqui na RedeTV. Aponta a câmera do seu celular, pese QR Code aqui e garanta a sua chance. É com você, Flavitia. Ok, ok, prior. Agora o doutor Jorge Lordello, que é delegado, foi delegado, é advogado, é apresentador do Hora de Ação diariamente na RedeTV, ele vai explicar o que acontece com o Prior. Agora com a condenação. Veja. Boa noite, Nelson, Flávia e Fefito. Era público e notório que o ex-BBB Felipe Prior estava respondendo um processo crime apurando o que? Crime de estupro. Em agosto de 2014, uma colega de faculdade alega que ao aceitar uma carona de Felipe Prior, ela foi estuprada no banco de trás de um carro e ela estava embriagada e por isso não pôde ofertar reação. Esse processo durou quase 10 anos, muito tempo. 18 testemunhas ouvidas. E no final, agora a justiça em primeira instância criminal condena Felipe Prior a 6 anos de cadeia e cumprimento de pena em regência de aberto. Muita gente perguntando, Felipe vai ser preso agora ou não? Vamos lá. Os advogados de Felipe não concordam com essa sentença e nos próximos dias vão recorrer da sentença. Solicitando inocência do réu. Mas, mas, os advogados da moça que alega que foi estuprada por Felipe Prior gostaram da condenação, mas acharam a pena pequena em razão do que essa moça sofreu em 2014. E elas vão entrar também com recursos para que a pena seja aumentada. Ou seja, de um lado, quer que a pena seja maior de 6 anos. E, do outro lado, a defesa de Felipe quer que ele seja absolvido. Portanto, Felipe Prior não será preso neste momento, pois, no Brasil hoje, só com uma sentença com trânsito e julgado, ou seja, quando não couber mais recurso, é que uma pessoa condenada poderá ir e deverá ir atrás das grades. Obrigada, doutor Jorge Lordello. Agora, mais um caso. Olha, vou te falar, Rafael Cardoso estava tentando voltar com a esposa. Lembra? Se separou, estava tentando voltar, mas ele estava batendo um papo com uma atriz menor de idade. E pode se complicar, sim, depois de conversa vazada. Rafael Cardoso é acusado de fletar com garota menor de idade. Ele teria mandado mensagens para uma atriz de 17 anos. Fábio Oliveira teve acesso às conversas entre Rafael e a menina no privado de uma rede social. E, pasmem, na época que isso aconteceu, o ator tinha acabado de reatar o seu casamento com Mariana Brite. Vamos aos fatos. Primeiro, Rafael diz que ela está muito bonita. E depois lembra que, quando trabalharam juntos na novela A Vida da Gente, ela era muito pequena. Foi quando a atriz disse que tinha 6 anos. Como ele não sabia se estava mesmo puxando o assunto com a pessoa certa, pediu provas. Ficou com medo. Vai saber. Deixa eu te ver só para confirmar. Estou na fazenda. Acordei agora. Esperta, ela disse que não e que sua mãe estava ao seu lado. Mas ele insiste. Deixa só eu ver se é você. Vai no banheiro. A garota, então, teria enviado uma foto atual. Linda. Está no quarto. Só fala para eu ficar tranquilo. Fico cabreiro. Em seguida, de acordo com a colunista, Rafael Cardoso teria enviado um vídeo bomba. Ficamos sem saber o conteúdo disso. Fico assim, pois esse povo é. Se a assessoria pega, vai falar. Ela, então, tenta acalmá-lo, dizendo que essas imagens estão no modo temporário e que se apagam sozinha. O ator, então, fica mais relaxado. Só queria saber se estava bem mesmo. E saber se estava falando contigo. Hoje, a molecada tem gente trampando direto. Vai saber. Mas, tranquilo. Rafael ainda pede para quando ela mandar o vídeo, fale o seu nome. A menina diz que vai dormir. E ele, então, continua. Prazer falar contigo, menina. E ela responde. Me chama amanhã. Vale lembrar que Rafael Cardoso e Mariana Bride terminaram, de vez, o casamento em 2022. Entramos em contato com a assessoria de Rafael Cardoso, que até o fechamento dessa matéria não se pronunciou. Olha, até difícil comentar uma notícia depois dessa, mas também o que esperar de alguém que achava graça em compartilhar a piada homofóbica de Negudi, né? Então, aí, a gente já começa sabendo que é uma pessoa que já tem um senso de justiça um pouco afetado. Nesse caso, é completamente lamentável ver esse tipo de mensagem, porque parece que ele tem ciências que estão fazendo algo errado, já que pede para ela provar que não está acompanhada, que a mensagem não vai deixar rastro o tempo todo. Só que ele não esperava que tivesse um celular, filmando outro celular, mesmo com as mensagens em modo temporário. Agora, sabe o que me deixa mais enojada, assim? É saber que ele conheceu essa pessoa, essa criança, né? Esse adolescente com 17 anos, aos 6 anos de idade. Ele já era adulto, conheceu a pessoa com 6 anos. Ele não tem essa recordação dela criança ainda e querer ver ela no banheiro, vai para o banheiro. Mesmo ela falando que a mãe dela está do lado, acho que isso é o pior para mim, sabe? Saber que ele conheceu ela pequenininha, é igual hoje, alguém conhecer minha filha pequena. E aí, quando ela tiver 17 anos, vai em cima dela. Eu acho nojento isso, sim. Normalmente, você tem que ter alguém insuspeito nesse caso. Surreal, né, Nelson? Eu acho que vocês têm razão. Agora, o detalhe curioso, Fefito, você falou, observou bem aí, de 10, 9 entre 10, sei lá, tipo assim, 7, 8, 9, é consciente, sabe o que está fazendo, entendeu? Não é inconsciente, ah, não, deu um apagão, comecei a mandar mensagem sem saber, né? O cara joga essa desculpa, mas não tem desculpa. Realmente, quando toma esse tipo de atitude, o homem, sei lá, não sei, a mulher, mas é consciente do que está fazendo. E acho que haverá repercussões na carreira dele, tá? Porque ninguém vai querer ver um galã de novela tendo sido acusado de se relacionar com uma garota com menos de 18 anos. A gente vai aguardar essas manifestações por aí. Boa, como diria a Flávia, não tem mais tempo. Mas a gente volta amanhã, Fefito, que horas? 9 e meia da noite, espero que com o segredo de como esse povo ganha tanta grana, hein? Gente, eu tô passada. Meu filho, só ganha um parabéns. Eu fiz essa pergunta uma vez, o cara falou 10% de inspiração e 90% de transpiração. Acho que foi o Silvio Santos que respondeu isso pra você, né? Ok, ok. Olha, o meu Instagram, Flávia. Nelson Rubens, ok, ok. Arroba, Nelson Rubens, ok. Do Fefito é arroba Fefito. E da Flávia, arroba Flávia Noronha. Vai também em arroba TV Fama Oficial. A gente se vê amanhã. Tchau, Brasil. Beijo, gente. Tchau, tchau. Fui com Deus.